O que você faz? O que você faz? Você faz? Agora a vaca. Como faz a vaca? Eu por um. Ela faz. Ela se entrou a vaca. Ela está na vaca. A vaca. Ela faz. Ela faz! ... ... ... ... ... ... ... ... O que é isso? 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 Olha lá, tia Rosana. Eu estou sentindo com o boi. Olha lá.